Estamos aqui na UF Aqui é uma beleza Estamos andando a pé Conhecendo a natureza Que beleza Conhecendo a natureza Que beleza Conhecendo a natureza Meus pernas estão cansados A barriga está vazia Daqui a pouco vou lanchar Vou comer a repetina É a beboca que eu fico A voz Do Marrocos pro Brasil É o ritmo envolvente Vem batendo os homens Pra lindar lá nos dentes É o cloro Todo mundo pros amigos Todo mundo agora levantando o umbigo Fico, fico, levantando o umbigo Levanta pai, fico, levantando o umbigo Agora essa camisa Essa muito é grandinha Vamos levantar agora De vestido e sem calcinha De vestido e sem calcinha É o cloro De vestido e sem calcinha É o cloro O cloro